aí ó como eu permiti para vocês aí no vídeo anterior está aqui ó o esquema do sensor de nível que a gente vai colocar aqui no no SAM para poder regular automaticamente o nível de água aqui aqui o ideal é usar dois sensores desse modelo aqui mas como já tinha esse aqui dá para aproveitar ele de boa aqui eles vêm assim ó com essa porta aqui você tira ela compra um adaptador tipo esse aqui ó para rosquear no lugar da porca e ele aqui ó depois de rosqueado ele encaixa certinho numa conexão de 25 milímetros aqui depois que tiver tudo testadinha que é tudo ok eu vou colar aqui então esse aqui é o sensor de nível mini aí aqui vem o sensor de nível máximo o resto dessa encanação aqui eu ainda vou cortar aqui o excesso é para onde vai sair o os fios dos sensores para poder proteger né os fios no caso vai ficar aqui ó conectado aqui que já está pronta aqui né vai lá no fundo que é onde vai fazer o controle do nível aqui então as conexões que a gente precisa aqui ó começando aqui de baixo para esse sensor aqui ó se fosse dois desse aqui você precisar de um joelho aqui mas no meu caso aqui é uma luva uma luva de 25 um pedaço indicando de 25 aqui você regula qual que é o controle de nível que você quer que faz o meu aqui vai ficar aproximadamente 24 centímetros de distância um T de 25 mais outro pedaço de cano é isso aqui já vai ser usado ali para o lado de fora uma curva um caps que é para onde os fios vai sair aqui eu vou colocar aqui assim ó para deixar um furo pequenininho aqui para não ficar entrando inseto aí para dentro desse cano e aí é que cada situação se adapta né eu fiz assim eu coloquei um joelho de 45 graus o cotope aqui assim no cano o adaptador de uma fone de 25 uma fone de 25 e aqui é por onde vai sair a fiação vai entrar aqui e vem aqui para o meu meu quadro e as conexões serão feitas aqui no nessa contator aqui depois vou mostrar para vocês como é que é o esquema da da ligação aqui nessa contatora este juntor que vai ser o que vai ser usado para essa contatora eu coloquei junto aqui para que se a senhora precisar fazer uma limpeza aqui precisa baixar esse nível aqui eu tenho que desenergizar essa contatora aqui porque se não é que baixar o nível lá começa a sair água aqui e a contatora que vai mandar o comando para a válvula soneloide aqui ela energizou aqui a água está parada até aqui agora se energizar vai mandar água ali chegou no nível máximo a contatora corta a passagem de corrente elétrica para cá colocar a válvula fecha e água para de sair ali beleza então aqui é simples eu vou montar aqui agora essa parte dos sensores aqui vou ligar ele aqui e depois que tiver ligado aqui eu mostro para vocês é essa parte aqui de do esquema aqui é coisa assim não vou ensinar porque de repente você for querer copiar e fazer seja pegar o esquema aí fácil beleza aí tá aqui ó já colamos aqui colo de cano pvc colei aqui também é que eu não vou colar agora só depois que eu testar direitinho isso me ficar conforme eu desejo caso não esteja bom eu desmonto aqui e eu encerro um pedacinho aqui já tá colado aí já tá colado aí os fiozinhos que vem aqui ó são curtos né porque vamos ter que sair com eles daqui e entrar ali para dentro do painel aí tem que vir até aqui aí eu comprei dois metros de fio eu quatro metros de fio vermelho quatro metros de fio preto o fio vermelho pertence ao sensor de nível mínimo o fio preto tá até maior aqui ó aí ó a diferença o fio preto pertence ao sensor de nível máximo aí é que eu tenho uma estranhada aqui para ficar mais fixo né sou de aí ó tá vendo só com a coisa mais garantida lá ó aí agora vou fazer uma isolação aqui com esse tubo térmico retrátil aqui ó sei lá eu acho que tá ruim para focar esse tubinho aqui não sei se vocês já conhecem ele corre de volta aqui ó vai voltar lá para a posição que vai tipo isolar aqui tá com a mão só não fica legal que tá um pouquinho tem um morrinho aqui aí eu ajeito ele aqui ó aí depois vem com sopratório térmico ou até com com isqueiro mesmo e aquece não aquece ele retrai e faz a isolação tô com aquecedor térmico ali ó como eu tenho eu uso aquecedor mas quem tiver pode vir com isqueiro aqui mesmo ó esquenta é rapidinho isso aqui só a caloria chegou a caloria aqui ele ele vai retrai aí eu vou fazer esse processo aqui agora de fazer a isolação aqui vou terminar de fazer a montagem aqui e vou já vou entrar para a instalação aqui já dentro do sangue quando tiver mais um jeito aqui eu mostro para vocês aí pessoal eu sei que já tá isolado eu coloquei com cor diferente ó esses vermelhos aqui eu sei que eu sei que é do nível mínimo esse do nível máximo tá ali ó aqui como o tambor tem essa curvatura aqui se eu colocasse um gelo de 90 aqui esse cano ficava voltado para o aparelho do tambor eu coloquei um de 45 e ele ficou meio assim então o que que eu fiz eu acho que esse dia mostrando ali ó ó ele ficou bem barrigado ali e deu uma consertada nele acho que eu posso entortar ele um pouquinho mais mas vamos fazendo o teste aqui e parece que lá em baixo com um pouquinho abaixo que eu queria então é só se ficar eu vou cortar um pedacinho aqui esse dele um pouquinho mais né mas nós vamos para o teste aqui agora e o que já esclareceu eu tive que parar para poder fazer outra coisa aqui eu vou aqui agora vou terminar a ligação aqui eu vou passar esse fio para cá e tal colocar umas conexões aqui porque que eu vou fazer isso aqui ó eu vou pegar esse esse joelho de 90 e vou pôr ele aqui ó para que para não ficar entrando água da aqui certo então vou colocar ele aqui assim ó vou colocar ele aqui assim ó meio viradinha ali para o rumo onde o chuva aí e isso aqui já é o suficiente para não entrar água aí beleza talvez eu ponho um pedacinho de cano aqui que ele está um pouquinho mais longo aí eu vou mostrar como é que vai ficar aqui aí eu vou fazer a então eu vou mostrar que eu vou mostrar a ligação aqui a ligação aqui eu acho que vai ficar bom filmar aqui hoje ainda não vou até mais aqui hoje e tá bom mostram que eu filmo amanhã durante o dia beleza tamo indo aí que é só o próximo passo é a fazer a instalação dos sensores no contator aqui ó nós temos A1 e A2 Certo Tem um esquema aqui certinho L1, L2, onde a entrada de energia vai ser no L1 e L2 A energia que vai sair ali para a válvula solenoide Nós vamos usar aqui o T1 e T2 Certo Aí aqui nos sensores, o que a gente faz? A gente pega o fase aqui Liga na perninha do sensor Certo A outra perninha a gente jampeia Com um fiozinho aqui do sensor de nível mínimo Jampeia os dois E leva para o 13 Certo A outra perninha que sobra do sensor de baixo A gente liga ele no A2 E jampeia no 14 Está vendo o esquema aí direitinho? E é que entre o A1 e o A2 A gente vai ligar um filtro aqui Filtro K8 Que é da própria marca dos sensores aqui também Que aumenta a vitória útil desses sensores aqui É o que diz lá Então o desenho aí ficou fácil A nossa contatura está aqui Está vendo aqui Ó T1 T2 T2 L1 L2 Ó lá o 13 Ó o 14 E ali Ali embaixo Está o A1 E desse lado de cá Está o A2 Dependendo do modelo do contator Esse A1 e A2 Pode estar aqui em cima também Mas esse contator meu Fica na Na lateral Vamos fazer a ligação aqui Depois que é ligado Eu mostro aqui A ligação física aqui Para vocês entenderem melhor Ó lá Começamos a instalação aqui ó No L2 Ligamos o neutro aqui ó Aqui é um barramento neutro que eu tenho Barramento azul aqui Então fiz esse cabinho aqui ó Ele está passando lá por trás E vindo aqui no L2 Certo? Esse neutro tem que ser ligado no A1 também Então vamos pegar aqui Fazer um jumper Do L2 Para o A1 Aí já fizemos O jumper aqui ó De L2 Com A1 Está indo aqui ó Pegar uma chave Que fica mais fácil Olha lá ó Ligamos o fio ali ó No A1 Trazemos aqui O L2 Esse aqui é a mesma coisa De eu ter pegado O A1 aqui ó E ter ligado ele Direto no neutro aqui ó Só pôr meu jumper Que eu gasto menos fio Certo? Aí ó Ó O neutro A gente liga no L2 Já está ligado Certo? E o A1 A gente liga No neutro também No caso o L2 É que tem dica aqui ó Que você poder pegar o A1 E ligar no L2 Foi o que fizemos ali ó Certo? Pro espaço aqui agora Vamos É Está ligando aqui A fase aqui agora Certo? A fase vamos ligar no L1 E Também Nenhuma das pernas Do sensor Superior Aí ó Pega o Mestintor aqui Que vai ser o que vai Passar a alimentação aqui Para o contator Já ligamos ali ó Positivo E ele veio aqui e ligou no L1 Beleza? Agora a gente vai fazer a ligação Do Já vai começar a ligação dos sensores aqui já E aí Vamos lá